O ano da Itália no Brasil Olá, este é o ano da Itália no Brasil e eu estou aqui para falar um pouquinho dos vinhos italianos disponíveis no mercado local e nacional Este ano da Itália no Brasil começa oficialmente em outubro e termina em junho do ano que vem mas haverão muitas comemorações ligando o vinho e a gastronomia para celebrar este ano da Itália no Brasil No dia 8 de abril, por exemplo, nós teremos um grande evento aqui em Natal que mostrará um bom painel de vinhos italianos, será uma mostra de vinhos, onde nós teremos também antepastos italianos e toda uma temática envolvendo este evento É importante dizer que Itália e Portugal são os principais exportadores europeus de vinhos para o Brasil Os dois países, Itália e Portugal disputam o ranking de primeiro lugar entre exportação de vinho da Europa para o Brasil Os vinhos italianos como todos os vinhos importados começaram a chegar no Brasil na década de 90 com a abertura do governo Collor para o produto importado Os primeiros vinhos a chegarem aqui seguramente foram os que antes que são muito conhecidos internacionalmente conhecidos os Valpolicella os Bardolino os Lambruscos os Prosecos Mas hoje algumas décadas depois nós dispomos de uma oferta muito grande de vinhos italianos no mercado local e maior ainda nos grandes centros do Brasil É importante dizer que Natal ainda é muito limitado em termos de ofertas de vinho italiano mas alguns grandes centros do Brasil tem uma variedade incrível de vinhos italianos Os grandes e clássicos vinhos italianos como os Barolos do Piemonte os Brunelos de Montaltino da Toscana e outros vinhos importantes você encontra hoje no mercado local nas lojas especializadas e às vezes até em alguns supermercados Mas existem vários outros vinhos que a Itália produz No norte da Itália por exemplo os vinhos mais importantes e mais bem elaborados são os Brancos e os Espumantes O centro da Itália tem vinhos importantíssimos e o sul da Itália a região da Sicília por exemplo faz vinhos também muito incríveis Na verdade a Itália é um grande canteiro de videiras que tem um acervo ampelográfico um acervo de castas de uva muito grande e nós teremos aí um ano inteiro para desfrutar dessa grande variedade de castas e de tipos e estilos de vinhos diferentes O meu desejo é que você aproveite bem este ano da Itália no Brasil tomando bons vinhos italianos e se agraciando em que a Itália produz de melhor em termos de gastronomia também